Fala galera, antes de começar o vídeo, vou deixar um recado pra vocês. Quem for inscrito aqui no canal, tem 10% de desconto usando o cupom FDMC10. Em toda a loja Centauro, o que você quiser, bota fogo, qualquer outra coisa, tênis, roupa, o que você quiser. Entra lá, FDMC10. Valeu! E é aquilo que eu falo, não é uma corneta, não é uma perseguição, é a cobrança por saber que são jogadores de qualidade. É igual o Sarávia, mano. O Sarávia, eu tô puto pra caralho com as exibições dele em campo, irmão. Porque eu sei que o maluco é bom, mano. O maluco é bom, maluco. Porra, Neymar chegou no primeiro tempo no intervalo Brasil-Argentina, elogiando o cara. O maluco jogou no Porto, foi um dos melhores laterais do Brasil pelo Inter. Só que, pô, o maluco é um piroca da cabeça, porra. Se eu vejo ele andando na rua, eu atravesso a rua, mano. Eu atravesso a calçada, irmão. Esse maluco vai olhar pra minha cara e dá um soco, porra. O cara é louco, porra. O cara deu um soco no Caleri dentro da área, poderia ter sido o pênalti pro São Paulo. Não, ficou impedido, né? O Inter também, ele derrubou o maluco, se não tá impedido... Pô, o gol do Bragantino e do Natan, pô, ele dá uma porrada desnecessária no maluco. A falta acontece, gol do Bragantino. Quando foi anulado, eu não lembro quem foi, se foi o Patrick, se foi o Canu. Mas, pô, deu mó esporro nele, assim, deu pra ver na TV. Porra, que horário. Se ele der uma relaxada, ficar na moral, ele vai jogar bem, cara. Porque ele é bom jogador. Ele é bom jogador, mas ele tá estouradinho, tá estranho mesmo. Ele tá maluco, pô. Mas, pô, o Tietchan é um cara que só joga quando o time tá ganhando, né? Mais ou menos. Aqui, pelo menos no Botafogo, ainda não. Mas no Galo foi muito assim, e no São Paulo também. Porque, assim, é bizarro. Eu não acho que ele não é um cara que... Jogou pra caralho no Palmeiras, cara, começando. Ele jogou muita bola lá. Aí, depois, ele foi pra... Não me lembro se foi Rússia ou Ucrânia. Quem? O Tietchan. E aí, ele voltou pro São Paulo. Aí, no São Paulo, ele teve altos e baixos, né? Ele não tava no Atlético? Não, Atlético agora. Aí, do São Paulo, ele foi pro Galo. Entendeu? Foi Palmeiras, exterior, São Paulo, Galo. Foi a trajetória do Tietchan. Ah, o cara é brabo demais o Cuesta, pô. Isso aí... Bom pra caralho. Aquele carrinho dele, ele pega, filho. É pica. Onde ele bota a perna. Então, cara, eu queria fazer o... O geral das contratações, eu acho que é isso aí.